Chegando aqui na praça, eu tinha visto por fotos, mas não imaginava que era tão bonito. Ficou demais. Realmente dá pra fazer um evento gigantesco aqui. O Cleiton tá mostrando ali pra Agatha que tem um drone. Gente, que lindo o grafite da praça. Legal. Aqui tem uma escultura bem bonita também. Praça bem bonita. Tem um parquinho ali. A Agatha já tá por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de sair da Praça Poderosa. Agora a gente tá indo para o Parque Ecológico Santa Clara. Seis minutinhos da praça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.